Música Por suspeita de fraude na noite desta segunda-feira, o governador Omar Aziz determinou a anulação do concurso público para o cargo de defensor. O concurso foi realizado em junho deste ano. As denúncias apontam que o defensor público geral do estado, Tibirissá Valério de Holanda, estaria envolvido no esquema de fraude por ter beneficiado o filho, que também prestou o concurso. Depois da determinação do governador Omar Aziz de anular o concurso para defensor público devido a suspeitas de fraude, a polícia civil cumpriu na manhã desta terça-feira, mandados de busca e apreensão na sede do Instituto Cidades, localizado no centro de Manaus. As denúncias dão conta de que o defensor público geral do estado, Tibirissá Valério de Holanda, estaria envolvido no esquema de fraude e teria beneficiado o próprio filho. Em coletiva, no início da tarde, o defensor público geral do estado desmentiu as acusações. Tibirissá disse que não vai entregar o cargo de defensor, visto que a decisão deve partir do próprio governador Omar Aziz. Eu disse para o governador, eu estou à disposição do senhor para qualquer averiguação, qualquer fiscalização, estou de consciência tranquila e assim vai ser o meu comportamento. O defensor afirmou ainda que quando soube que o filho iria participar do certame, pediu afastamento da comissão do concurso para evitar falatórios. Como o governador vai anular o concurso, eu estou a cavalheiro para garantir para vocês, qualquer que seja a instituição que fará o novo concurso da defensoria, o meu filho não irá participar. O concurso para defensor público foi realizado em junho deste ano, com 60 vagas para nível superior. A remuneração chegaria a 18 mil e 757 reais. Os defensores públicos iriam atuar nos municípios do interior do estado. Até o momento, o governador Omar Aziz não se manifestou com relação ao afastamento ou não do defensor-geral do estado, Tibiriçá Valério de Holanda. O senador Alfredo Nascimento fez agora à tarde o primeiro pronunciamento sobre as acusações de corrupção e desvio de dinheiro, no período em que ele estava à frente do Ministério dos Transportes. Além de se defender, Alfredo disse que quer ser investigado pela Polícia Federal e Ministério Público. O ex-ministro Alfredo Nascimento, do Partido da República, rebateu todas as acusações feitas contra a gestão dele à frente do Ministério dos Transportes e contra seu filho, o empresário Gustavo Nascimento. De acordo com o senador, apesar de todas as denúncias, a presidente Dilma Rousseff deu total apoio a ele. Alfredo disse que pediu que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal o investigassem, com liberação para acesso aos sigilos bancário e fiscal, sem necessidade de autorização judicial. Mas se recusou a assinar o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, sugerida pelo senador Álvaro Dias, do PSDB, argumentando que as apurações da oposição não são superiores às da Polícia e do Ministério Público. Tomarei as medidas cabíveis para reverter danos impostos a mim e ao meu filho. Eu confio na justiça e sei que não há crime perfeito. Alfredo alegou que o aumento nos gastos do Ministério dos Transportes se deu quando ele estava afastado, em 2010, período em que concorreu às eleições no Amazonas. Na época, o ministro interino era Passos e Alfredo atribuiu a ele a responsabilidade pelo aumento no custo das obras do programa de aceleração do crescimento na pasta. Ele lembrou ainda que, ao voltar em janeiro ao Ministério dos Transportes, suspendeu uma série de licitações, antes mesmo da denúncia de aumento nos valores das obras por meio de aditivos ter vindo à tona. A queda do ministro começou depois que várias denúncias foram publicadas por uma revista de circulação nacional sobre corrupção e cobrança de propina em obras. O suposto enriquecimento ilícito do filho dele também contribuiu para sua saída. O patrimônio de Gustavo Moraes Pereira cresceu mais de 86 mil por cento em apenas dois anos. Privatização, concessão. As palavras não são novidades, mas o que ainda gera dúvida é o significado de cada uma delas. Nossa equipe de reportagem mostra agora exemplos de serviços públicos que foram privatizados ou apenas concedidos. A discussão entre feirantes e a prefeitura sobre a privatização das feiras e mercados na capital gerou dúvida em muita gente. De tão polêmico, nesta segunda-feira, o projeto de lei que autoriza a concessão de empresas para gerenciar feiras e mercados foi motivo de bate-boca à Câmara de Vereadores. Dá cinco minutos e é melhor o secretário ir embora, senhor presidente, porque temos que discutir todo o problema e o dia todo se for necessário. Mas você sabe qual a diferença entre concessão e privatização e qual das opções é mais vantajosa? Segundo o presidente do Conselho de Economia, privatizar, além de tirar total autonomia do serviço das mãos do poder público, impede que ele um dia recupere o serviço, caso a privatização não saia como esperado. Já a concessão é por apenas um período determinado em contrato e caso não dê certo, o governo pode intervir. Feito esse período, esse contrato, o governo então refaz ou o processo licitatório ou então ele não faz ou continua novamente conforme foi regra no primeiro contrato. Além disso, os serviços concedidos são fiscalizados por um órgão específico. Aqui no Amazonas, o órgão é a Açã. A concessão prevê que o poder público deve obrigatoriamente controlar, regular e fiscalizar o serviço que é prestado. No porto privatizado de Manaus, por exemplo, considerada a porta de entrada da cidade, o cenário de abandono incomoda quem precisa dos serviços. Uma sujeira imensa nos banheiros, né, que a gente ocupa, na entrada também. É a entrada, é o cartão de visita, se você não tem um porto, a altura da cidade para receber os turistas. Já um exemplo de concessão, como que a prefeitura pretende fazer, é o serviço de abastecimento de água, alvo diário de críticas devido à qualidade do serviço, considerada precária. No mês de julho, o Conjunto Nova República, no bairro Distrito Industrial e em bairros como Terra Nova e Rio Piorini, enfrentaram a falta d'água por semanas. O economista explica que o que leva o poder público a conceder um setor é a ineficiência de prestação do serviço por parte do poder público para a sociedade. Saboroso e bem gelado é uma ótima pedida para o verão. O Amazonas é um dos maiores produtores de abacaxi do país. E este ano, o novo remanso em Itacoatiara comemora a Super Safra, com uma produção de 40 milhões de frutas. Nas feiras e mercados, o abacaxi é uma das frutas preferidas. Saboroso e nutritivo, ele tem lugar cativo na mesa do manauense. E o estado parece ter se tornado especialista na produção dessa fruta. Todos os anos, só o distrito de Novo Remanso, no município de Itacoatiara, no interior do estado, produz 40 milhões de abacaxis. O montante abastece a capital e outros municípios do interior. Por isso, essa questão não nos preocupa. A hora que tiver uma grande produção, uma superprodução, seja onde for, nós vamos lá pegar e trazer para Manaus, que é um mercado consumidor enorme, que consome qualquer produção que se faça nesse estado. Em 2009, Novo Remanso teve a maior produção de abacaxi dos últimos tempos. Este ano, a grande colheita preocupa os produtores que temem que o abacaxi estrague por falta de consumidor. Mas não é isso que se vê pelas feiras de Manaus. A CEPROR abriu um espaço na feira agropecuária, onde os produtores podem vender o abacaxi com um preço bem em conta. Todos os produtos são concentrados na Manaus moderna. E isso existe uma concentração de produtos que não consegue chegar nas zonas de Manaus. E o feirão da CEPROR está disponibilizando para a gente poder distribuir melhor essa produção da região metropolitana e do estado quando estiver chegando. A CEPROR, o governo do estado, está atento e a postos para evitar que haja desperdício de produção, para que haja qualquer estrago da mercadoria e prejuízo para o produtor. Parece que este ano os pais não ficarão sem presentes. De acordo com uma pesquisa de intenção de compras, a previsão para 2011 é de 5% de aumento nas vendas para o Dia dos Pais. O vestuário ainda é a opção favorita no Dia dos Pais, seguida do celular e calçados. Esse foi o resultado da pesquisa de intenção de compras, realizada pela Câmara dos Dirigentes e Logistas de Manaus. A pesquisa apontou ainda que quem mais procura os presentes são os filhos. Com certeza, está mostrando que todas as vezes os presentes são dados pelas mulheres. Dessa vez a pesquisa está dando que 55% da intenção de compra são os homens que querem dar o presente. Então isso é muito bom, que os homens também dê o presente para o seu pai. A data é a oitava mais importante no comércio varejista. Nesta época as vendas aumentam até 15%. A expectativa está muito boa, já começou nesse final de semana que passou. E muitas vezes são eles que vão às lojas para dar as opções. Tem muitas coisas ainda, aí tem que ver com calma. Já ganhei já alguma coisa do Dia dos Pais, já ganhei. Faltam duas semanas e os filhos antecipam as compras para quem sabe conseguir um desconto. Estou procurando ainda, mas acho que relógio talvez, cordão, né? Assim, a gente não sabe o que dá para o Dia dos Pais, né? O Bande Cidade fica por aqui. Uma ótima noite para você e obrigada pela audiência. E a gente não sabe o que dá para o Dia dos Pais.